Olá pessoal, meu nome é Ricardo Sena e hoje nós vamos falar sobre o tema de fitoterapia. Você que está me ouvindo aí que é fisioterapeuta ou profissional da área de saúde, acredito que esse tema vai lhe interessar muito porque vai auxiliar na sua prática clínica do dia a dia. Hoje eu vou falar sobre um dos recursos anti-inflamatórios, um dos mais importantes e muito pesquisado pela comunidade científica, que é o Arpagófito procubens. O Arpagófito procubens também é conhecido como garra do diabo. Aqui em cima eu vou mostrar uma imagem da planta que vai proporcionar essa ação terapêutica e ela recebe esse nome, essa planta Arpagófito procubens, porque os seus frutos têm uma espécie de garra que foi popularmente pelos povos antigos, pelas pessoas mais antigas, chamada de garra do diabo. Mas o nome científico é esse Arpagófito procubens e é assim que você deve prescrever para o seu paciente. Bom, o Arpagófito ele é da família Podiliacea. Existem várias famílias na botânica e o Arpagófito pertence a essa família. Um dos principais princípios ativos, vamos dizer assim, um dos principais componentes que vai atuar no processo inflamatório é o Arpagófito, que deve estar entre 1% a 3%. Existem outros elementos, fitoelementos dentro dessa planta, que é o fenilproponóide, o flavonoide, o triterpenóide e esteróis e mais alguns outros elementos. Mas os cientistas acreditam que o principal elemento que atua no processo inflamatório é o Arpagófito. Então vamos entender, este fitoterápico, ele serve, ele é indicado e ele tem as suas propriedades anti-inflamatórias, anti-reumáticas, analgésicas, sedativa e diurética. Entretanto, os cientistas descobriram que a principal ação deste fitoterápico são os efeitos anti-inflamatórios e anti-reumáticos. Eu vou mostrar aqui na tela uma das pesquisas, porque existem várias pesquisas, seis revisões sistemáticas relacionadas à comparação do Arpagófito, um procúbens, com outras drogas alopáticas já conhecidas no mercado e algumas comparações com efeito placebo, ok? Sendo que o principal efeito deste fitoterápico realmente são os efeitos anti-inflamatórios e anti-reumáticos. Mas para eu poder falar um pouquinho de como atua este fitoterápico, eu vou explicar para vocês como que, resumidamente, como ocorre o processo inflamatório. Muito bem, então nós temos aqui, vamos explicar para vocês como é que acontece o processo inflamatório. Então, aqui, representando a camada bilipídica de uma membrana celular qualquer, pode ser muscoesquelética, pode ser visceral ou qualquer uma outra membrana de um tecido. Então, imaginemos que aqui sofram uma lesão, uma agressão nesta área. Vocês sabem que essa camada é formada por fosfate diocolina. Muito bem, uma vez tendo o processo lesivo, vamos escrever aqui, você terá a ação de uma enzima chamada fosfolipase A2. A fosfolipase A2, perante esse processo lesivo, ela é acionada e ela vai degradar essa membrana até para começar um processo de reparo e o produto final dessa degradação será o ácido aracidônio. Notem aqui que eu fiz uma cascata de eventos. O ácido aracidônio vai formar duas importantes substâncias, que é a ciclooxigenase e a lipoxigenase. Nós vamos dar mais ênfase aqui para a ciclooxigenase, que é o tema desse nosso vídeo. Muito bem, a ciclooxigenase, ela vai originar ainda duas outras substratos, o COX-1 e o COX-2. Aqui embaixo estará o produto final da formação do COX-1 e do COX-2. Ambos vão originar tromboxano A2, que eles são responsáveis pela vasoconstrição e agregulação plaquetária. A prostaglandina E2, a PGE-2, é responsável pela hiperalgesia, pela febre e pela vasodilatação. A prostaglandina E2, ela é responsável pela hiperalgesia também, como é a PGE-2, a vasodilatação e olha só que interessante, ela inibe a agregação plaquetária. Enquanto a tromboxano A2, ela aumenta a agregação plaquetária. Então, elas fazem um controle da agregação plaquetária. Muito bem, e tem o PGF-2-alfa, que faz uma contração da musculatura lisa, no caso, se a lesão for uterina. Muito bem, a lipoxigenase, ela vai originar algumas substâncias, como, por exemplo, o LTB-4, que ele é um importante quimiotáxico para as células polimorfonucleares. E também aumenta a permeabilidade vascular, ou seja, as células de defesa, perante a lesão do tecido, vai ocorrer esse fenômeno de aumento da permeabilidade vascular para que as células de defesa possam se diferenciar e começar o processo de reparo, ou mesmo se tiver uma bactéria, por exemplo, vai ocorrer o início da fagocitose. Muito bem, as outras estruturas, o LTC-4, o LTD-4 e o LTE-4, que são substâncias responsáveis pela broncoconstrição e pela vasodilatação, caso seja aqui no pulmão. Muito bem, como é que atuam os anti-inflamatórios? Os anti-inflamatórios que você está acostumado a ingerir são os alopáticos, e eles são oriundos de vários ácidos, como, por exemplo, o ácido propiônico, ácido acético, os coxibes, e por aí vai, existem pelo menos umas 5, 6 famílias de anti-inflamatórios. O anti-inflamatório não esteroidal, ele costuma bloquear a formação da ciclooxigenase. Então, vamos aqui enumerar, vamos descrever aqui, o anti-inflamatório não hormonal, ele atua impedindo a formação da ciclooxigenase. Consequentemente, haverá uma diminuição da produção do cox-1 e do cox-2. Vale lembrar que os anti-inflamatórios de primeira geração atuam mais na inibição da cox-1. Os anti-inflamatórios de segunda geração da família dos coxibes, eles inibem mais a formação do cox-2. O cox-1 é aquela inflamação que surge após o trauma. Ela é responsável aproximadamente por 15% do processo inflamatório. Logo após esse tempo, que deve durar em torno de 15 minutos, começa a ser estimulada a cox-2. Alguns autores citam que após 4 horas da lesão, começa a ser ativada a cox-2. E isso vai perdurar enquanto o processo de inflamatório e de reparo está continuando. Então, aqui significa 85% do processo inflamatório está a cargo da cox-2. Muito bem. Um fato importante que tem surgido nos últimos tempos com relação aos medicamentos alopáticos é que os inibidores da cox-1, eles são muito agressivos para o sistema gastrointestinal, sobretudo o estômago. Já a cox-2, ela não tem um efeito maléfico sobre o sistema gastrointestinal. Entretanto, alguns medicamentos que inibem a cox-2 têm demonstrado aumentar eventos cardiovasculares e eventos renais. Não sei se você se lembra, há um tempo atrás, há mais ou menos uns 10 anos aproximadamente, o Vioxx que estava no mercado, ele foi proibido no mundo todo. Porque a cox-2 provoca uma inibição da inibição da agregação plaquetária. Ou seja, você terá um descontrole na agregação plaquetária, promovendo assim, um maior acúmulo de substâncias, junto com essas plaquetas, que aumenta o processo de coagulação, podendo formar eventos tromboembólicos. Então, vai um alerta aqui para as pessoas que conversam aí com o seu profissional de saúde, com o seu médico, da viabilidade de não utilizar os inibidores da cox-2, como, por exemplo, os coxibs, que estão aí no mercado. Porque o uso a longo prazo deste inibidor da cox-2, que são os anti-inflamatórios de segunda geração, aumenta a chance de eventos tromboembólicos. Então, a fitoterapia através do arpa-gófton por cubens, para aqueles pacientes que vão fazer um tratamento a longo prazo, eles se tornam necessários e seguros para os pacientes, porque não existe nenhum relato na literatura de problemas relacionados a, por exemplo, com uma inibição da cox-1, que provoca lesões na parede do estômago, ou inibidores da cox-2, que aumentam os eventos cardiovasculares. Então, estou falando aqui para você, o fisioterapeuta, ou você aí, profissional da saúde, que lida com pacientes crônicos, e que precisa do auxílio de anti-inflamatórios por longo período, o arpa-gófton por cubens, ele tem demonstrado uma eficácia equiparada aos medicamentos que você já conhece aí no mercado dos anti-inflamatórios, tanto da primeira geração, quanto da segunda geração. Vou explicar para vocês como é que ocorre a lesão na parede do estômago, com o uso dos inibidores da cox-1. o uso dos inibidores da cox-1. Tchau, tchau.